Músicas para sair do sofá. Ai, quase me esquecia, dane-se souber. Músicas para sair do sofá. 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 Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Erika Paixona não, bugaga É com os meninos da vizinha Esse é o DJ Edu Olhou pro GB, vá Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou votar porque teu love é absurdo Cê é puto, cê é puto Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribu Oi, toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zoomzinho na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão Que eu tenho a solução Em vez de você Fica pensando nele Ai Quica em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Quica em mim Senta em mim Que eu boto de frente